E aí Pronto, André foi com os porcos Motor kick tá lá à frente Sniper Espera por ele Espera por ele Ah que ganha esse porra, tava a andar Pais eles não ganham certos na barriga e vocês não morrem Tumbas Grandes E aí é fixe, olha Está ali a derrotar o killer Pelo menos não vais tirar o mérite Toma o mérite Olha o gajo vai para aí O gajo vai para aí Pau da carruagem, fala Vai Pau da carruagem Pau da carruagem Pau da carruagem Pau da carruagem Não Pau da carruagem Pau da carruagem Pau da carruagem Pau da carruagem Estão fazendo não apagar os gajos Para ter Pau da carruagem E Geoff Eie O André? Como é que tu não mudeste? Ai e ai mana Ai Eie O André como é que tu não mudeste? Né pude não acertar Primeiro! Sexto! Motherfuckers! Tome a matar a manhã, cadra a mança. Vai, cara. Oh yeah, vocês estão apanhando rapidinho. A Ah look at the other guys the other men are snipers They don't turn up You wanna see the two Ai, como é que o André não morre? Grave para ti, já vou Double kill Ora aproveita agora Vai lá para a valeta Cuidado com ela, matou-me Bora, bora Tiago Atua, caralho Espera, espera Ah Caralho Vai lá no morro, está daí Foi isso Ai, que sorte